Em algumas regiões do país, o IPVA já começou a ser cobrado. O imposto inclui o seguro obrigatório, também conhecido como DPVAT, que dá direito à indenização em caso de acidente de trânsito. Mas alguns casos relacionados ao pagamento desse seguro vão parar na Justiça. O seguro DPVAT é conhecido pelos motoristas como seguro obrigatório. Ele é pago todo ano junto com o IPVA, mas pouca gente sabe que pode usar em caso de acidente de trânsito. DPVAT, bom dia! Já vim falar já. O seguro existe desde 1974. É pago pelo governo federal em caso de morte, invalidez permanente e possíveis despesas médicas no tratamento de pacientes. Este advogado lembra que para dar entrada no seguro, não tem mistério. Basta reunir documentos que comprovem o acidente. Ela deve procurar a seguradora líder DPVAT e proceder então aos procedimentos para receber. É um procedimento simples, não é nada complexo e não há necessidade de contratar advogado nem despachante para esse tipo de atividade. Porém, algumas situações vão parar na Justiça. Aqui no STJ chegou o caso de uma mulher que perdeu o filho em um acidente de moto. Ela deu entrada no seguro DPVAT, mas omitiu a informação de que tinha uma neta, a única beneficiada de fato. A seguradora alegou que a omissão de informações causou prejuízos, porque teve que pagar o seguro para a pessoa errada e ingressou com uma ação penal contra a avó da menina. A seguradora queria atuar como assistente de acusação em crime de falsidade ideológica. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca não aceitou o pedido. Para ele, a seguradora não tem legitimidade para atuar como assistente de acusação. O ministro ressaltou ainda que a verdadeira prejudicada foi a neta, porque não recebeu os valores devidos.